Salve, salve galera! Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Minecraft 5. Hoje a gente vai fazer a ferramenta definitiva do All The Modules e também uma Query, uma Query clássica que vocês vão adorar. Certo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Hoje a gente vai fazer uma Query pra pegar esses minérios lá, tá ligado? Essa Query a gente pode colocar tanto no Nether como no End também, beleza? Só que a gente vai procurar na mão mesmo, por enquanto, porque a gente precisa inicialmente de minérios, do maior quantidade de minério possível pra gente desafogar um pouco, certo? E a gente vai fazer essa Query hoje, mas antes vamos lá no Nether, dar uma passadinha no Nether e no End pra achar esses minérios raríssimos. A gente precisa mais ou menos de meio pack de cada um. Bom galera, tá aqui o nosso Calcineded Vibranium Pounder, a gente vai tacar ele aqui pra fazer a poção, certo? Só que diferente do Aldemodium, esse aqui ó, Aldemodium, amarelinho, a gente vai fazer um cara que vai nos ajudar a achar Vibranium pra sempre. Ele vai ativar o X-Ray pra sempre. É exatamente isso. Tá aqui as poções, belezinha. A gente tem Blazer Rod ainda? Tem. Então a gente vai fazer três Blazer Pounder, seis na verdade. Tacar esse cara aqui no meio, certo? As poçãozinhas de Vibranium. E vamos fazer esse Charm of Vibranium Sight, certo? Olha que maravilha. E obviamente a gente vai fazer o Charm dele também, certo? Vamos fazer o Charm dele também, com as três poçãozinhas. Olha que maravilha. Charm of Unobotanium Sight. Vamos lá no Nether, dar uma passadinha no Nether e no End pra testar esses caras aqui e ver se melhora mesmo, se deixa mais fácil mesmo achar esses minérios raríssimos. Aí galera, vamos testar ele. Pronto, ligamos. Pode tacar. Deixa ele aqui na barra mesmo. A gente pode tacar ele no Balbs aqui, ó. Tá vendo? Fica ali. Olha lá. Já achou um, já achou um, galera. Olha que maravilha. E eu tô usando essa pistoleta porque é só assim que a gente consegue minerar, tá? Porque ele exige Niderite pra minerar. E eu não tenho Netherite, não. Ó, Netherite. Só porque eu falei. Achei. Que maravilha. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Unobotanium. Vamos tirar esse cara daqui e vamos ver se a gente acha alguma coisa, cara. Opa! Opa! Eita, o que é isso? Ah, é um negocinho aqui, ó. Ó, o que tem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Que beleza, que beleza. Já achamos dois, cara. Precisa achar uma quantidade boa. Mil milhão de anos depois... Enfim, galera. Voltamos. A nossa... Nosso negócio de mineração aqui acabou, certo? Vou deixar ele carregando aqui, ó. É. Depois eu vou ter que fazer mais painel solar pra levar pra Query. Vamos fazer o seguinte, cara. Aqui vamos colocar esses Unobotanium. Todos eles, certo? Ele vai fazer Vibranium também. Ó que beleza. Aqui a gente tem, ó. Aldemodium. Tem Vibranium aqui também, certo? Então eu vou colocar esse Vibranium pra atacar fogo, será? Vamos esperar completar tudo. Olha que maravilha. Ele sempre vai poder nos dar Vibranium e, às vezes, multiplicar o Unobotanium. Pode dar dois ou três, tá ligado? Isso é muito bom, ó. E no Vibranium ele dá um Aldemodium. Por isso que a gente tem tanto Aldemodium. E a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar fazer essas ferramentas aqui, ó. Tem essa ferramenta aqui, é multiuso. Que é tudo em um. Mas ela tem que fazer todas, né, cara? Eu não sei. Eu não sei se a gente vai ter coisa pra tudo, não. Porque ela é a junção de todas, cara. Isso é um pequeno problema. Pronto, galera. Trinta e oito, ó. A gente tem trinta e oito Unobotanium e trinta e três Vibranium Dust. Só que o que eu vou fazer é triturar esse cara de novo. Pra fazer todos eles com pó. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar. Precisa de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Nove barrinhas dessa daqui. Vamos fazer nove barrinhas dessa aqui. E vamos tacar pra cozinhar. Ha, ha, ha. Vou fazer, vou fazer. Certo? Eu triturei alguns, porque se precisar de fazer a outra mistura, né, a gente tem também, né? Melhor fazer assim tudo em pó, porque os outros estão em pó, tá ligado? E nove. Beleza. Agora vamos fazer oito desse aqui. E agora a gente pode fazer as nossas ferramentas. Olha que maravilha. Ha, ha, ha. Fizemos a primeira aqui. Certo. Vamos fazer o machadinho também. Olha que beleza. O verdadeiro machado, né, mano? Vamos fazer a espada. Olha que maravilha. E por último, a pá. Certo? Agora, eu acho que compensa a gente juntar tudo, velho. Vamos lá. Essa barra com essa barra. Aqui. 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 E aqui. Aqui. Logo de cara. All the mod, um alloy, pexel. Oh, yeah. Ha, ha, ha. Olha pra isso, fi. Olha essa ferramenta, fi. Essa ferramenta dos deuses, galera. Nossa. Agora sim, cara. O negócio é o seguinte. Pra colocar a invisibilidade, a gente tem que usar essa plaquinha aqui, ó. Só tem uma dessa estelar. A gente acha em dungeon, tá ligado? É bem difícil de achar. A gente faz uma aqui, ó. Coloca ela no meio. E aí a gente vai fazer a eternal estelar. Certo? E agora, a gente tem que usar essa mesa aqui. Pra colocar... Deixar ela indestrutível. E pronto. Nunca mais ela vai quebrar, fi. Oh, maravilha, fi. Ha, ha, ha. Depois a gente ainda vai mexer com a apoteose e deixar ela no encantamento mais brabo que tiver, galera. Só que isso vai ficar pra outro episódio, porque eu tenho que estudar o apoteose, mano. Vamos guardar essas ferramentas aqui, ó. A gente vai precisar mais. Só isso aqui é o suficiente pra gente. Beleza? Mas a gente não quer só isso. A gente quer a nossa query. Certo? E vamos fazer a query. A query... A gente precisa fazer... A primeira coisa que a gente precisa fazer... Esse cara aqui, ó. Workbench. Bloco de ferro. Bloco de... Iron. Deixa eu fazer aqui uns bloquinhos de iron. E agora a gente faz esse cara aqui. O workbench. Beleza? Esse cara aqui, ele precisa de energia. Bom, não sei. Ele não tá pegando energia. Tomara que ele aceite isso aqui, cara. Não aceitar isso aqui vai ser ruim, hein? Tá, não sei. Vamos ver. Vamos ver se ele só pega energia quando a gente coloca os itens lá dentro. Agora a gente precisa de todos esses itens aqui, ó. São... Diamantes. Ouro. Ferro. 16 redstone. 4 pérola do fim. E por último, 8 unobotânio. Horrível. 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 Ouro. Eita porra! Vamos aproveitar que esses caras tá aqui fora aqui, fazendo barulho. Fazendo baderna. Cadê esses otários? Vamos aproveitar e vamos sentar a bordoada neles. Vamos ver se essa arma é boa. Cadê eles? Cadê vocês, seus miséria? Olha lá. Tá lá está. Chega aí, vocês. Vocês querem briga? Vocês querem briga? Caraca, um hit só, meu irmão. Vocês estão doidos. Esse aqui é muito forte, cara. Tá maluco, mano. Prontinho, galera. Saiu aqui. Todo o item que a gente precisa, certo? E vamos vir aqui em cima. E vamos ver o que que precisa, ó. Todos os itens aqui. E a gente vai poder fazer o Mine Well Plus ou a Query Plus. E a gente quer a Query. Vamos aproveitar e colocar esses dois caras aqui pra dar aquela senhora acelerada, né, meu? A gente quer o bagulho que é logo. Ele vai encher essa barra aqui, ó. E vai usar tudo isso aqui pra fazer a nossa Query. Tá chegando a Query. Bom, galera, se tudo der certo, essa Query não precisa de muita coisa pra funcionar, não. Eu lembro que no Buildcraft a gente usava ela com o motor mais fraco que tinha, tá ligado? Motor de carvão. Era dois, três motores e ela ligava. Então, vamos lá. Query é a Query mais clássica de todas, galera. Essa Query é muito clássica, cara. Vocês vão lembrar. Lembra da Carla? Do Taser Craft? Então, é ela. Carla, a Carla tá na minha mão. Mentira. Nós temos que botar a carne nesse buraco aí. Bota, moço. Nesse buraco? É. Pelo amor. Só um palitinho. Caraca, mano. Jogou ela aqui, mano. Que susto. Que beleza, que beleza. Pode tirar esse cara daí. E vamos lá, cara. Vamos lá pra dimensão de mineração. Cara, eu tô com dois Solar Penal. Se não funcionar, a gente volta a pegar outro, mano. Pronto. Chegamos aqui. Aqui tá a nossa mina, certo? Tá lá embaixo. Perfeito. E aqui a gente vai colocar a nossa Query. Olha ela aí. Olha ela aí. E vocês lembram dela? Olha ela aí. Olha ela aí, cara. É, galera. Vocês lembram dessa Query? Beleza, galera. Agora o que a gente vai fazer. Vamos tentar ligar ela, velho. Vamos ver se a gente consegue ligar, cara. Colocar esse baú aqui em cima. Certo. E vamos colocar esse painel solar aqui do lado. Será que precisa de... Eu acho que precisa de... Será que precisa de... Não, não precisa de nada. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Aquery. Eita, vocês lembram disso? Vocês lembram disso aí, gente? Olha isso. Olha que da hora, cara. Essa Query é muito boa, cara. Essa Query é muito boa. Ela vai ficar pegando os itens e não vai jogar em lugar nenhum? Não vai jogar em lugar nenhum? Como assim? Cadê os itens? Onde será que ela tá mandando, cara? Será que ela não pega grama? Essas coisas? Vamos ver se ela joga... Tô cheio desses lixos aqui, cara. Vamos ver se ela joga pra trás. Ah, pra trás, gente. É pra trás. Pra frente também. Pra cima não. Pra cima não joga. Já que ela não joga pra cima, então eu vou colocar em cima. O painel solar bem em cima mesmo. Pra ficar bom. Deixa eu ver se de lado ela joga. De lado ela joga. Ela só não joga pra cima. Resumindo, ela só não joga pra cima. Em cima dela é justamente o lugar onde não pode. Bom, agora tudo que a gente tem que fazer, galera, é colocar um filtro aqui pra ela não ficar pegando esses negócios aí, tá ligado? Ela vai pegar isso aí e vai encher o baú de dirt, de pedra. Beleza? Ó que beleza, galera. E aí? Vocês lembram dessa query? Digita aí nos comentários quem é que lembra dessa query aí, galera. É a famosa Carla do TaserCraft, mano. A query do Buildcraft, cara. Digita aí nos comentários aí quem lembra. Certo? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agora a gente vai ter recursos infinitos, tranquilo, certo? Se bobear, eu vou fazer até mais query com essa aqui minerar até o chão lá. Eu vou fazer mais umas três, quatro, deixar tudo aqui rodando. Beleza? E é nóis, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que estejam gostando da série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! HE! O Grande doocoque! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.